Ele já esteve à frente da querida Vai Vai como intérprete e até presidente E é um dos maiores cantores da terra da garoa Recebam com muito carinho Tobias da Vai Vai Chorei, não procurei responder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Cada volta é por cima que eu dei Quero ver quem tava Chorei, amégua Não procurei responder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem tava O homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira Levanta, sacode a poeira e dá Volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira e dá Volta por cima Eu chorei, chorei Eu chorei, chorei Não procurei, escondei Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem tava O homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Você Levanta, sacode a poeira e dá Volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá Volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá Volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá Volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá Volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá É muita emoção Levanta, sacode a poeira e dá Silencio Levanta, sacode a poeira e dá O sabeste está doendo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escola, sacode a poeira e dá Eu peço silêncio de um minuto O bexiga está de luto O apito de pato na água e muda Salve a poeira e dá Silencio Silencio O sabeste está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escolas, eu peço silêncio de um minuto O bichinho está de luto O abrigo de impacto na água emudecer Partiu Não tem placa de brusa e nem fica na história Zambista de rua, morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu E assim Um fato repete de novo Zambista de rua, artista do povo Que é mais um que foi sem dizer adeus Silêncio O sandista está dormindo Parou o geral do filme Ele foi mais um sombrio A notícia chegou quando anoiteceu Escolas, eu peço silêncio de um minuto O bichinho está de luto O abrigo de impacto na água emudecer Partiu Não tem placa de brusa e nem fica na história O abrigo de impacto na água emudecer Silêncio 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 A toda a equipe, as autoridades que nos permitiram estar aqui nesse lugar maravilhoso E eu aproveito também para oferecer as famílias de Paraisópolis Poder ser nossos filhos, nossos netos Chega de violência, chega de discurso de ódio Viva o Samba!